de Daniel capítulo 12 que está escrito assim e ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio e quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu jurou por aquele que vive eternamente e depois de um tempo de tempos e metade de um tempo e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo todas estas coisas serão cumpridas senhor nosso deus e eterno pai aqui estamos diante da tua presença para te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa eu oro por todos que aqui estão presentes também oro por aqueles que nos acompanham do seu lar no seu carro onde estiver no momento que assistir essa mensagem que o senhor traga uma bênção sobre a vida dessas pessoas traga cura traga libertação traga o renovo traga esperança traga o ressurgir de uma nova expectativa na tua presença porque verdadeiramente o senhor é o deus que tudo pode é o deus que tudo faz é o deus que tudo realiza e nessa noite nós nos rendemos aqui pai diante da tuas mãos poderosa e pedimos senhor a tua bênção sobre nós no nome de jesus os irmãos pode tomar os seus assentos glorificando o nome do senhor jesus o que eu quero nessa noite compartilhar neste versículo pode baixar um pouco fundo musical é o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite neste versículo que foi lido aqui de daniel capítulo 12 versículo 7 é a grande realidade de tudo quanto está acontecendo na atualidade de hoje e nós observando aqui a palavra de de deus nós vamos ver que daniel ele teve várias visões mas aqui no capítulo 2 ele vai fazer no capítulo 12 de daniel daniel está fazendo um desfecho de tudo aquilo que deus fará nos últimos dias a visão que ele tem agora é uma visão que deus fará justiça se nós olharmos o capítulo 12 nós vamos ver logo nos primeiros versículos falando muitos no versículo 2 que dormem no pó da terra uns ressuscitarão para a vida e outros para a vergonha eterna então nós percebemos que há uma justiça de deus embutida dentro desse capítulo de daniel aqui agora porque ele vai tratar de alguns assuntos se nós observarmos o capítulo 9 de daniel do versículo 20 a seguir nós vamos ver que daniel está falando sobre a 70 semana e daquilo que aconteceria ao decorrer do cumprimento da profecia o livro de daniel o livro de ezequiel são livros escatológicos juntamente com o livro de apocalipse e para que nós entendamos a profecia a palavra de deus nós precisamos ficar atento porque ler por ler nós não vamos entender nada mas se através do espírito santo nós vamos ter o discernimento daquilo que verdadeiramente deus quer falar aos nossos corações e quando daniel tem essa visão deste homem com as mãos levantadas ele está falando sobre a nação de israel ele vai falar aqui sobre o acontecimento já no final dos tempos porque ele fala de dois tempos ele fala de um tempo aonde se encontrará uma aliança mas no mesmo instante essa própria aliança será quebrada e nós sabemos que o reinado que virá no final dos tempos será um reinado de falsa paz uma paz momentânea que ela terá fim mas o deus de israel fará justiça a todos quanto merecem a cada um conforme o que plantou cada um vai colher aquilo que plantou então nós percebemos o que? que nós estamos vivendo os dias finais da igreja na face da terra olhando os acontecimentos nós vamos ver algo surpreendente que está acontecendo e pode até acontecer alguma coisa dependendo da intensidade que acontecer a erupção daquele vulcão nas ilhas canárias lá na Espanha a gente tem visto e acompanhado que muitas e muitas pessoas estão desabrigadas centenas e centenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas e a gente percebe que mais de 100 casas já foram destruídas pelas lavas do vulcão Cumbre Vieja que é um vulcão que voltou a ressurgir novamente e segundo os estudiosos o que está acontecendo naquele lugar pode até mesmo trazer consequência nem na região da Espanha já está causando as regiões da África também agora também eles dizem que dependendo da intensidade que o vulcão da manifestação do tremor que acontecer e a forma que se desfizer aquela ilha eles falam que tem um perigo muito grande de tsunami nem que pode alcançar várias partes do mundo e também nós entendemos que pode alcançar o norte o nordeste do Brasil como por exemplo Fortaleza pode alcançar Recife, Salvador Rio de Janeiro mas as maiores intensidades segundo os estudos é Fortaleza e Recife o maior impacto depois vai diminuindo para Salvador e mais fraco no Rio de Janeiro se acontecer que ninguém sabe mas ele diz que é quase difícil que isso aconteça mas se acontecer corre um sério risco de tsunami então o que a gente percebe nesse momento é que isso no Brasil era algo descartável ninguém esperava isso no Brasil e os sinais eles vêm mostrando que Jesus está às portas faz tempo e as pessoas é que estão com o coração endurecido dentro dos seus próprios prazeres das suas próprias vontades e ninguém mais se preocupa muita gente não se preocupa em fazer a vontade de Deus as pessoas hoje estão mais preocupadas com o seu bel prazer com aquilo que lhes satisfaz do que fazer a vontade de Deus essa é a grande realidade do que está acontecendo mas quem imaginou que isso aconteceria e outras coisas piores do que isso vai acontecer porque o que Daniel profetizou em seu livro o que Deus mostrou a Daniel são profecias que aconteceria nos últimos dias da igreja e muitas delas já se cumpriram e outras estão se cumprindo então esse vulcão que está entrando em erupção aí é o mínimo dos mínimos muitas coisas já tem acontecido nós estamos vivendo tempos de pestes terremoto tristezas dores revoluções guerras estamos vivendo tudo isso se nós lermos Mateus 24 você vai entender do que eu estou falando aqui Jesus falou e considerou esses dias pastores como dores de parto princípio de dores de parto isso é só o princípio daquilo que ainda vai acontecer e nós como igreja do Senhor precisamos entender uma coisa Deus está alertando o seu povo Deus está falando com a igreja Deus está usando a natureza para falar com o seu povo nós temos visto que assim como foi nos tempos antigos está acontecendo agora e nós igreja de Cristo precisamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus porque banalizaram o evangelho as pessoas hoje não se preocupam mais em escandalizar o evangelho a palavra de Deus mas Cristo está do céu olhando as nossas atitudes e um dia o mesmo Deus aleluia que deu a oportunidade de escolha para cada um de nós é o mesmo Deus que vai estar sentenciando como aqui mostrou Daniel às vezes alguém pode olhar e dizer como que Deus pode ser mal assim um Deus que vai destruir parte da humanidade Deus não é mal Deus lhe deu livre-arbítrio e direito de escolha é você que vai considerar é você que tomará a iniciativa e você que vai decidir se você será salvo ou se você vai se perder não é Deus que é mal não é Deus que é ruim somos nós que escolhemos o nosso destino final ah mas foi por causa de A foi por causa de B é por causa de ciclano ou fulano não é eu que preciso melhorar e a cada dia ser um crente diferente na presença do Espírito Santo está acontecendo os sinais agora interessante quando a gente olha as profecias e olhando no capítulo 19 capítulo 9 versículo 20 a seguir principalmente no versículo 24 nós vamos ver a 70 semana que Daniel falou e é interessante que Daniel está orando 21 dias 21 dias Daniel está em oração com Deus e ele está falando com o Senhor mas só que as profecias e as revelações não são fáceis de entender porque Daniel era sábio era inteligente mas Daniel era ser humano como eu e você então muitas das visões que Daniel teve ele não conseguia discernir imediatamente então ele precisou recorrer muitas das vezes ao profeta Jeremias ele precisou ler a profecia escrita por Jeremias para entender que 70 anos que o povo de Israel tinha sido levado cativo o cativeiro duraria simplesmente 70 anos mas ele não conseguia entender isso por causa das visões porque muitas das vezes o que Deus nos mostra aos nossos olhos é muito complicado muitas das vezes você tem tido visões e você não consegue discernir compreender o que é que Deus está querendo lhe mostrar o que Deus está querendo lhe falar e talvez seja algo para um livramento seja algo para um despertamento seja algo para a cura para a libertação de famílias de pessoas e muitas das vezes a gente deixa para lá aquilo que Deus está mostrando ignorando a visão que Deus deu mas se Deus lhe mostrar algo ore ao Deus do céu porque o mesmo Deus que lhe mostrou é o Deus que vai definir a sua visão então a Bíblia vai dizer queridos e amados irmãos que Daniel vai recorrer ao profeta Jeremi olha o profeta lendo a profecia do profeta e ele entende que os 70 anos somente duraria 70 anos o cativeiro de Israel aí ele entende e diz ah então durará 70 anos e a Bíblia vai dizer queridos e amados irmãos que Salomão é que teve a oportunidade de construir o templo de adoração a Deus porque Davi teve vontade porque durante anos o povo de Deus andava peregrinando pelos desertos com tendas e a arca ali habitava em tendas que eram móveis ou seja a tenda se movimentava por causa da peregrinação não tinha como eles estabelecerem uma casa fixa para guardar a arca da aliança que representa a presença de Deus e a Bíblia vai dizer que Deus dá oportunidade a Salomão através do seu pai Davi e ele vai construir o templo mas quando ele constrói o templo a Bíblia diz que Nabucodonosor vem e destrói tudo e leva cativo o povo para a Babilônia aonde aqui nós falamos que eles ficariam ali por 70 anos no cativeiro babilônico então 70 anos no cativeiro e agora está chegando a hora porque Daniel entendeu que era só 70 anos e Deus os livraria daquele lugar e agora ele começa a falar sobre o regresso e a libertação daquilo que Deus faria na vida daquele povo e a Bíblia vai dizer que Nemias vai até Jerusalém por orde do rei para reconstruir os muros que a Babilônia tinha destruído a cidade e o templo também e vai dizer a palavra que Esdra também vai descer aquele lugar e eles vão reconstruir o segundo templo o segundo templo agora está reconstruído mas o tempo vai passar e a Bíblia vai dizer que depois o templo o segundo templo foi destruído novamente sabe quando setenta anos depois de Cristo o templo agora foi destruído pelo imperador Tito se nós olharmos a Bíblia nós vamos ver os discípulos diante da estrutura do templo e dizendo para Jesus olha Senhor veja quão grandes são as estruturas e Marcos 13 2 e Jesus vai fazer questão de dizer aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada meus queridos e amados irmãos a profecia de Daniel está se cumprindo na atualidade em que estamos vivendo porque ele profetizou a chegada do Messias ele profetizou que seria ungido o Messias e ele falou isso e se concluiu no tempo em que o próprio Jesus foi batizado por João lá no Jordão é a profecia que está cumprindo o que eu quero que você entenda nessa noite o que está acontecendo em toda a face da terra são as profecias que o Senhor falou através dos seus profetas que estão cumprindo na atualidade que estamos vivendo e aí tem muito crente desapercebido escandalizando dizendo que é isso que é aquilo mas quem serve a Deus de verdade sabe que a mão de Deus está estendida e que muito em breve chegará o justo juiz para corrigir todas as coisas que estão fora do seu lugar o Senhor vai corrigir as coisas que estão fora do lugar mas Jesus profetizou e disse olha não vai ficar nada que não seja derrubado Jesus é crucificado é cumprida a profecia de Daniel então Jesus vai subir ao céu mas na fúria dos imperadores eles começam perseguir a igreja e vão destruir o templo de adoração a Deus agora dois mil anos se passaram e ficou no coração dos judeus a saudade de fazer as suas cerimônias os seus cultos como era feito no antigo testamento como eles faziam enquanto tinham o templo de adoração a Deus o sacerdote com as suas vestimentas o sacrifício que era feito o local onde eles adoravam agora só existe algo aonde eles podem aleluia adorar o nome do Senhor dois mil anos se passaram no coração deles e ficaram ardendo o desejo de voltar a adorar a Deus na casa do Senhor mas a Bíblia vai dizer e a história diz o seguinte que em 1967 em Jerusalém foi reconquistada na guerra de seis dias Jerusalém agora é reconquistada novamente mas o que simplesmente restou daquele lugar foi parte do templo conhecido como muro das lamentações e ali os judeus de todos os lugares e as pessoas do Brasil e do mundo inteiro quando chegam a Jerusalém tem o prazer e a honra de encostar nos muros que era o antigo templo que foi remodelado por Herodes o Grande eles tem ali os seus pedidos feitos de oração nos montes das lamentações no muro das lamentações mas no coração dos judeus ainda queima o desejo de um novo templo e esse templo não foi erguido ainda mas existe o projeto para que ele seja erguido e existe um momento que está sendo esperado para que esse monte seja restabelecido nós sabemos que o monte aonde foi construído o primeiro templo era o monte Moriá aonde Abraão levou o seu filho Isaac para sacrificar e até hoje eles tem o desejo da reconstrução desse templo mas há muitos judeus que não se converteram ao cristianismo que ainda aguardam o Messias mas para nós que vemos a obra e o sacrifício vivo que ele fez porque eles esperavam um Cristo que viesse com muito poder como um grande político da época e dominasse com muita força e sabedoria então eles não acreditavam no Jesus que nasceu em uma manjedoura que foi profetizado há 700 anos a sua vinda para salvar a humanidade eles não deu crédito a pregação daquele que entrou pelas ruas de Jerusalém não a entrada triunfal montado no lombo de um jumento e todos dizendo Osana Osana bendito seja o nome do Senhor eles não deram crédito naquele que curou o cego eles não deram crédito naquele que curou a enfermidade aquele que trouxe vida e ressuscitou os mortos eles crucificaram condenaram trocaram ele por um ladrão e ele foi crucificado mas a Bíblia diz que ele passou por humilhações pela via dolorosa em tempos de festa foi exposto para todos que ali estavam em Jerusalém mas a Bíblia diz que como ovelha muda como profetizou o profeta ele não abriu a sua boca para reclamar e foi andando foi andando e não falava nada foi levantado entre dois ladrões salvou um e o outro mesmo se condenou e a Bíblia diz que depois deles tentarem quebrar os ossos das pernas de Jesus para que ele se sufocasse morresse mais depressa mas quando eles armaram para fazer houve um grande terremoto porque o profeta havia profetizado que nenhum dos ossos dele seriam quebrados é a profecia precisa se cumprir aleluia e quando eles chegam fura do seu lado sai água com sangue e a Bíblia diz que às três horas da tarde a morte tentava tomar posse do corpo de Jesus mas não podia porque ele é a própria vida então o próprio Jesus vai dizer aleluia pai na tuas mãos eu entrego o meu espírito e diz que ele adormeceu o céu vai se escurecer vai acontecer um grande terremoto o véu que dividia foi rasgado de cima abaixo e muitos disseram verdadeiramente este era o filho do Deus de Israel muitos ainda esperam o Messias mesmo depois de um Cristo que diz a palavra que com medos e escondido alguns discípulos estavam escondidos em suas casas quando pela manhã eles vão ao sepulcro uma mulher chamada Maria e algumas mulheres para embalsamar o corpo dele mas quando elas vão pelo caminho se perguntando quem vai rolar a pedra para nós sendo que é tão pesada mas a Bíblia diz que quando elas chegam lá a pedra já havia sido removida e ela olha olha lá não vê mais o corpo de Jesus quando elas voltam elas vão ver um anjo assentado em cima da pedra e vai dizer para ela porque que procura entre os mortos aquele que vivo está não está mais aqui mas ressuscitou Jerusalém está vivendo um grande conflito vidas que estavam aprisionadas foi liberta na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queridos e amados irmãos mulheres voltam correndo e anuncia que ele estava vivo nós conhecemos a história e sabemos de alguns discípulos que foram o caminho de Emmaus falando sobre o que tinha acontecido Jesus vai fazer questão de se aproximar deles andar com eles e dizer o que estão falando e diz tu és um peregrino em Jerusalém não sabe que mataram o grande rei o nosso mestre Jesus o amado Deus de Israel e eles não perceberam que estavam falando com Jesus já ressuscitado e a Bíblia vai dizer que quando chega no momento de partir o pão eles percebem e diz não ardia em nossos corações quando ele falava no caminho conosco ele é verdade eu também senti o fogo ardendo e somente um é capaz de fazer isso é Jesus e quando eles procuraram ele já não estava mais lá muitos discípulos não creram como Tomé dizendo eu só acredito se eu tocar Jesus faz questão de se apresentar a ele e dizer Tomé eu estou aqui paz seja convosco ou Jesus disse Tomé Jesus disse Tomé porque me viste e creste bem-aventurado que nunca viu e crê bem-aventurado aquele que nunca viu mas crê Tomé não seja incrédulo mas seja crente eu sei que ainda lá em Jerusalém em Israel há muitos que ainda esperam pelo Messias espera por aquele que vai entrar no novo templo se assentar e de lá reger todas as nações e assim eles estão esperando esse Messias eu sei que tudo está preparado tudo está pronto segundo as profecias que nós vimos aqui porque o falso Messias virá e ele fará aliança lembra que nós lemos falando da metade de um tempo e de outra metade de um tempo é um tempo de aliança e um tempo onde a aliança será desfeita porque quando o anticristo chegar todos vão dizer esse é o verdadeiro Messias trazendo uma falsa paz e muitos irão aplaudir e muitos irão bem dizer e muitos vão dizer verdadeiramente esse é o Deus de todos os deuses esse é o maior esse é o mais forte mas não se deixe enganar porque essa paz que ele traz é uma falsa paz e ela tem tempo determinado segundo a profecia três anos e meio de paz mas depois a aliança será quebrada e haverá perseguição para a própria nação que fez aliança com ele é o fim dos tempos a palavra de Deus está se cumprindo então haverá guerra entre os povos contra Israel o terceiro templo já estará reconstruído o anticristo já estará governando e por que que eu falei nessa noite aqui com a igreja do Senhor a respeito do templo e das coisas que brevemente aconteceria para que você entenda que tudo que está acontecendo hoje de tsunami que pode acontecer terremoto que está acontecendo eu quero que você entenda uma coisa e Jesus falou através de Mateus 24 versículo 4 ele disse tome cuidado para que ninguém vos engane cuidado com os enganadores tem muita gente dizendo ser crente dizendo ser servo de Deus quando na verdade não são tem muita gente dizendo ser profeta quando na verdade não tem nada de profeta e nem profetiza toma cuidado aonde você anda toma cuidado com aquilo que você ouve por aí fica firmado na palavra fica dentro da verdade porque só há um meio de se escapar de ser enganado é estar embasado na palavra de Deus não tem outro jeito crente que não gosta de escola dominical vai ser enganado crente que não gosta de aprender no culto de ensino vai ser enganado crente que não gosta de Bíblia vai ser enganado crente que não tem a presença vai ser enganado crente que não tem avivamento embasado na palavra não vai suportar a perseguição mas aquele que tem a presença do Espírito Santo vai suportar todas as coisas a igreja está preparada venha o que vier aconteça o que acontecer mas a Bíblia ainda continua dizendo queridos e amados irmãos não vos assusteis não precisa se assustar tem crente descabelando por causa da pandemia tem crente descabelando por causa do vulcão que está entrando em erupção tem crente dizendo agora o que vai ser de mim meu Deus irmão não assuste Jesus está dizendo fica tranquilo porque eu fui perseguido eu fui maltratado eu fui injuriado eu fui guspido e humilhado mas eu venci e vocês também não será diferente a perseguição está chegando muitos crente está sendo apertado agora muitos crente está passando pela olaria de Deus muitos crente estão passando no vale mas passa no vale passa na olaria passa pela prensa mas passa dando glória ao nome de Jesus não vos assusteis não vos assusteis disse Jesus e Jesus faz questão de dizer no versículo 13 de Mateus 24 mas aquele que perseverar até o fim este então será salvo e Jesus ainda em meio todas as tribulações e dificuldade que vamos enfrentar ele ainda vem nos encorajar dizendo e este evangelho do reino será pregado por todas a gente por todos os lugares e o nome do Senhor vai ser glorificado e vidas vão ser libertas agora eu quero chegar aqui aonde no pontapé inicial desta palavra agora eu quero falar com você eu trouxe aqui esta introdução para você entender o que é que a profecia que foi falada o que é que aconteceu o que é que está acontecendo e o que vai acontecer mas o que eu quero nessa noite dentro daquilo que foi pregado aqui que você não precisa ter medo não precisa andar assustado mas tem que ter vida no altar porque crente desconcertado crente que compra e não paga crente que tem raiva do irmão crente que anda de qualquer jeito esse aí se não se converter vai ficar a trombeta vai soar a qualquer momento e esse aí não tem como subir esse e essa está correndo grande risco de perecer mas aquele que perseverar até o fim será diga para o seu irmão arrebatamento não é o fim arrebatamento é um evento que vai acontecer Jesus está falando aquele que perseverar até o fim dentro da grande tribulação porque muitos cristãos pastor Jefferson que não quis se converter no tempo da graça irão se converter na perseguição do anticristo quando o anticristo disser assim ou você aceita a marca da besta ou você vai morrer qual que você quer e a bíblia diz que muitos vão perseverar até o fim mesmo sabendo que vai lhe custar a própria vida vai ver o sangue jorrando vai ver os filhos morrendo a família morrendo e não negarem é Jesus esses também serão salvos e Jesus faz questão de dizer no livro de apocalipse quando diz e faz pergunta de onde são esses que estão vindo aí de vertes branca e ele vai fazer questão esses são os que vieram da grande tribulação mas você não precisa passar pela grande tribulação você pode subir no arrebatamento você pode ser transformado se não tiver morto se não morrer daqui até lá a bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós a igreja os que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas alturas e assim estaremos para sempre com o senhor mas tem que ser crente de verdade tem que renunciar tem que deixar tudo por amor a Jesus e eu quero te perguntar nessa noite segundo o que está escrito em um dos profetas menores Amós 412 a parte B prepara-te ó Israel para encontrar com o senhor teu Deus prepara-te ó Israel para encontrares com o senhor teu Deus falamos aqui de um templo de Salomão que foi destruído pastor Jefferson pastor divino pastores falamos de um tempo de Esdranemia que foi também reconstruído remodelado por Herodes mas que também foi destruído em 70 depois de Cristo e hoje restam os muros das lamentações mas que a qualquer momento será erguido um novo templo para adoração ao falso Messias mas o que eu quero falar prepara-te ó Israel para encontrar com o senhor teu Deus sabe o que eu quero te dizer quando falamos de templo aqui Paulo em sua carta aos Coríntios no capítulo 3 versículo 16 ele vai dizer não sabeis vós que vós sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós não sabeis vós que vós sois santuário vós sois morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós o próprio Jesus estava dizendo se eu for ele não vem se eu for se eu não for ele não vem ficai-vos pois em Jerusalém até que do alto vos seja revestido do poder ser-me eis testemunha na Judéia em Samarias e até os confins da terra e aí o Espírito Santo veio e encheu a igreja porque o profeta também Joel já havia falado que o Espírito seria derramado sobre toda sobre toda a carne hoje eu vejo homens ignorantes dizendo que a mulher não pode fazer a obra que o menino não pode fazer a obra que ignorância é essa o Espírito foi dado a todos a todos a todos sobre toda a carne todo ser que tem fôlego e adora o nome de Deus pode ser cheio do Espírito Santo você é casa você é morada você é casa não deixa Satanás destruir esse templo não deixa o inimigo destruir esta casa porque esta casa quem é dono dela tem ciúme ele não divide a glória dele com ninguém a Bíblia diz que o negócio para ser crente pastor Juliano é apertado é estreito a porta não enlargueceu ela continua apertada do mesmo jeito é o povo é que modernizou as coisas é que está evoluindo fazendo shows com a casa de Deus brincando com a palavra de Deus mas ainda existe um remanescente que mesmo no meio da Babilônia não se converte aos ídolos e não se contamina com as comidas sujas de Satanás e que ainda continua adorando o nome dele eu estou diante desse povo aqui e eu posso ouvir um glória aqui e aí em casa te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus te prepara a Geu capítulo 1 versículo 8 vai dizer subi ao monte trazei madeira edificai a casa dela me agradarei e serei glorificado diz o Senhor dos exércitos aleluia queira ou não queira cada um de nós cada ser humano um dia se encontrará com Deus o que é esta vida diante da eternidade o que é esta vida diante da eternidade que lhe espera seja para viver eternamente como está escrito em Daniel capítulo 12 versículo 2 ou para ser justificado ou para ser condenado o que é esta vida para a eternidade que está nos aguardando ei essa vida é só um sopro disse o sábio Salomão aleluia ele diz olha a vida do homem comparada com o sopro é como a erva que cresce floresce murcha e morre mas a vida eterna ela não tem fim querido analisa direitinho como é que está a sua vida coloca a sua vida no altar de Deus deixa as nossas mazelas aquilo que nos agrada para lá o nosso bem querer as nossas próprias vontades e diga nesta noite a partir de hoje eu faço uma aliança com Deus de Israel e eu quero servir a ele e andar em retidão e integridade eu quero andar na presença dele servindo sendo justo sendo fiel pode contar comigo Jesus porque eu vou ser boca do Senhor nessa terra e vou falar da tua palavra aonde quer que for o profeta mostra ele vem nos preparando para esse dia é como um ciclo da vida como um pai que prepara um filho para a vida logo quando a criança nasce o pai se preocupa em ensinar os primeiros passos colocar ele numa escola e ele começa a aprender as primeiras letras e quando se torna um jovem ele vai buscar uma universidade começa a buscar um emprego e termina com uma faculdade e essa pessoa então vai buscar uma pós-graduação vai melhorando assim ele é capaz de conseguir um melhor salário uma vida uma vida melhor agora ele quer procurar depois de ter um emprego está preparado ele quer uma cara metade ele vem ali logo o casamento depois do casamento vem o sonho vem os filhos e começa um novo ciclo a vida não para em nossa vida espiritual nós temos que preparar mas em que devemos preparar nós não podemos continuar paralisados Paulo chegou um dia e disse para a igreja vocês não evoluíram vocês ainda precisam de leis vocês ainda continuam sendo criança na fé e eu não posso falar com vocês como adulto tem muita imaturidade no meio da igreja tem muitas pessoas que há anos estão na igreja em vez de evoluir estão regredindo em vez de ser melhor está piorando em vez de ajudar está atrapalhando mas nessa noite Deus está dizendo que você precisa sonhar você precisa prosseguir você não pode continuar paralisado prossiga esqueça das coisas que passaram quem olha para o passado jamais viverá o futuro águas que passaram já foram comece um novo tempo de Deus na sua vida você e ele nós somos o santuário de Deus como está em 1 Coríntios 3 16 hoje é tempo em que nós vivemos o tempo que vivemos hoje o mundo oferece muitas coisas para ficarmos cheios daquilo que desagrada a Deus não é muito difícil você contaminar a sua mentalidade os seus pensamentos com coisas que não edificam e não traz nenhum fruto para o evangelho e a obra do Senhor muitas vezes guardamos em nossos corações muitos entulhos e porcarias estamos guardando o que está guardado em nossos corações o que é que nós temos feito da nossa vida desse altar que não pertence a nós mas só é a pena uma morada para o Espírito Santo de Deus habitar não vale a pena trocar Jesus por nada não vale a pena viver a nosso direito e a nossa vontade enquanto nós desagradamos o que o Senhor Deus quer para cada um de nós a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 15 do 9 ao 10 que uma certa mulher tinha 10 dracmas de prata e ela perde uma das dracmas mas a Bíblia diz que ela perdendo uma das dracmas ela vai procurar ela vai procurar de forma que ela vai revirar toda a casa para encontrar a dracma que perdeu e achando a dracma ela vai se alegrar com as suas amigas tem muita gente perdendo muitas coisas e não estão nem aí tem muita gente que já perdeu a presença do Espírito Santo e não tem mais a graça de Deus e não está nem aí a mulher tinha 10 perdeu um ela podia dizer ainda tem um 9 não ela vai buscar o que tentaram tirar eu já te disse não deixe satanás destruir o templo que é você não deixa satanás tirar a tua fé não deixa satanás tirar o louvor que sai pelos seus lábios para adorar o único e eterno Deus não deixa satanás roubar a tua santidade fica na presença vai em busca se perder se humilha chora que ele te dá de volta e vemos tempos onde as pessoas estão desanimadas cabis baixas e não se preocupa mais com nada referente a obra de Deus irmãos nós estamos vivendo os últimos segundos no relógio de Deus coloca sua vida no altar talvez essa mensagem não agrade muitas pessoas que estão fazendo projetos e planos futuros não sou contra projetos e planos mas desde quando Deus está em prioridade em nossas vidas você pode fazer todos os projetos que você quiser mas Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida se o plano e o projeto está impedindo a obra cancela ele e vai buscar a Deus primeiro se esse projeto por mais lindo por mais grandioso está roubando a graça de Deus na sua vida abandona esse projeto coloca ele para paralisar por um tempo retorna para a presença e se encha do poder de Deus devemos ser um santuário adornado para receber cada dia mais e mais do Senhor mas a Bíblia vai perguntar como se preparar se somos templo o versículo que nós lemos aqui falou em Agêu capítulo 1 8 primeira coisa que o profeta vai dizer subir ao monte subir ao monte não é fazer alpinismo não não é fazer uma grande escalada na montanha é por isso que eu estou dizendo que aquilo que é de Deus você precisa discernir espiritualmente e subir ao monte é algo simples para muitas pessoas mas Deus nos revela algo nessa noite através dessa palavra porque quando falamos de subir ao monte estamos falando de nos aproximar mais de Deus então o profeta vai dizer subir ao monte em outras palavras ele está dizendo aproxima mais de Deus meu filho aproxima mais de Deus jovem aproxima mais de Deus obreiro busca a presença do Senhor subir ao monte representa intimidade entre ti e o Deus que você serve ei jovem ei senhora senhor você que me assiste através do canal oficial Ebenezer Deus quer intimidade contigo Deus quer falar contigo na manhã na madrugada tarde de noite e ele quer diálogo entre você e ele mas ele está dizendo nessa noite aqui na assembleia de Deus Ebenezer de Planaltina de Goiás subir ao monte é o que o profeta está dizendo sobe 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 como descendo sobe como se humilhando sobe como lendo a palavra sobe como jejuando sobe como orando constantemente sem parar sobe como se humilhando debaixo das mãos potentes de Deus porque em tempo oportuno ele te exaltará sobe então a primeira coisa é essa é subir é ter intimidade lembra que eu falei que muitos começaram bem e estão terminando mal mas deixa eu te falar uma coisa oséias capítulo 6 versículo 3 ao profeta vai dizer conheçamos 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 e prossegamos e prossegamos e prossegamos em conhecer o senhor oh aleluia 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 um casal quanto mais ele se relaciona mais ele se conhece a cada dia e assim a nossa vida com Deus tem que ter relacionamento tem que continuar continua continua louvando continua pregando continua congregando não pare subi ao monte e ele continua dizendo trazei madeira aqui aqui está aqui está o grande diferencial em quem quer ser bem sucedido na obra de Deus em quem quer gerar um grande conhecimento por quê? porque quando a bíblia diz trazei madeira implica em cortar a árvore fazer força e carregar sobre os ombros aqui está o grande diferencial da intimidade trazei subi ao monte ora busca e trazei madeira ou seja coloca cortar a árvore sacrifício cortar a árvore sacrifício vai pra onde? vou evangelizar sacrifício vai pra onde? vou pro circo da oração sacrifício cortando a madeira cortando madeira vai pra onde? carregar a madeira sobre os ombros o que é isso? desenvolvimento trabalho prestado no reino de Deus queridos e amados irmão o próprio Jesus em Lucas 9 23 ao 26 ele vai deixar claro quando ele vai dizer aquele que quiser ser meu discípulo aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o evangelho é preciso renúncia o evangelho é preciso de esforço de determinação de força de vontade ei o pastor Roberto chegou aqui hoje não vem saltando e pulando e dizendo só o Senhor é Deus não tem dia que chega arrastado tem dia que chega só o sangue do cordeiro mas precisa cortar madeira precisa carregar sobre os ombros precisa completar a carreira que está proposta para cada um de nós quem veio para fazer esta obra levanta a mão e adora eita glória eu vejo muito crente desocupado sem nenhum tipo de função não quer trabalhar não quer fazer nada fica se escondendo dentro da igreja ei a justiça dele vai chegar e ele disse que a cada um ele entregou um talento mas o dono da seara vai chegar para prestar conta com cada um de nós aí pastor jefferson pastor divino obreiros e obreira não terá como ninguém dizer eu não fiz porque o fulano da portaria olhava para mim com a cara feia e disse que eu cantava ruim então eu cavei e enterrei mas a bíblia diz que aqueles a quem ele entregou o talento quando jesus chegou ao dono daquela obra daquela seara disse para eles ei o que tu fizeste me deste um eu fiz dois me deste dois eu fiz tanto eu fiz tanto e aí ele disse aquele que estava sendo negligente cadê aquilo que eu lhe entreguei ele disse não eu enterrei porque tu és um homem severo homem que colhe um deus que colhe aonde não plantou aí ele olha e diz mau servo negligente tu não tem fidelidade então não fez a minha obra e a bíblia é clara igreja que ninguém deverá comparecer com as mãos vazias diante do senhor deus de israel aquele que faz para aparecer vai perecer aquele que faz por inveja ou por contenda não vai prevalecer mas aquele que faz por amor e sinceridade humildade até um glória que você dá com amor Jesus recebe e vai a multiplicar a bênção sobre a tua casa servo mal e infiel tira tudo que ele tem e acrescenta na vida de quem já tem amarra ele de pé e mão e lança ele aonde ele sofrerá dura condenação eterna esta é a palavra que ninguém quer ouvir esta é a palavra que muitos desaprova muitos teólogos se afastaram de Deus dentro dos seus estudos aprofundados mas a origem da igreja a essência da igreja é um são que corre na veia dos cristãos na terra tem muita gente achando que igreja é salão que igreja é CNPJ que igreja é reunir meia dúzia de pessoas e a igreja já está edificada igreja é o corpo vivo de Jesus e é preciso ter responsabilidade para fazer a obra para o Senhor cuidado para que ninguém vos engane disse a palavra do Senhor agora queridos e amados irmãos não adianta querer que Deus faça aquilo que já nos deu autoridade para fazer ei tem gente pedindo o que é você que tem que fazer é Jesus vem Jesus já vem Jesus faz ele já fez eis que eu vos dou autoridade e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo porém quem não crer será condenado e estes sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas e se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados não peça não peça para Jesus fazer aquilo que ele já deu autoridade para você fazer em nome de Jesus Cristo larga de inventar moda larga de inventar história e começa a entrar no mistério de Jeová e começa a viver o melhor de Deus não faz ainda critica quem está fazendo não tem coragem ainda quer condenar quem tem coragem de fazer a Bíblia diz que se tiver desfé dirá esse monte sai daqui para cular e assim será feito os discípulos andavam com Jesus andavam mas isso não é sinônimo de fé porque o próprio Jesus chegando a eles eles vão dizer Senhor acrescenta-nos a fé ajuda aumenta Senhor a nossa fé porque lá no barco Jesus pergunta na meio a tempestade quando acalmou o vento e o mar perguntou aonde está a vossa fé tem muita gente sem fé tem muita gente que apostataram da fé tem muita gente que estão vivendo só por viver estão colocando sua fé em outras coisas mas que a sua fé a minha fé esteja somente naquele que tudo pode fazer por exemplo irmão não adianta nós pedir Deus para fazer aquilo que ele já nos deu autoridade um exemplo aqui não adianta orar para Deus tirar o pecado da nossa vida se nós continuarmos a praticar o pecado e gostar do pecado que estamos praticando é em vão Senhor me ajuda Senhor me liberta Senhor me dá graça mas continua amando o pecado que está sendo praticado encoberto não adianta se nós vermos em Gênesis no capítulo 4 no versículo 7 na parte B olha o que diz a palavra do Senhor eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo é você que tem que dar um basta a você compete dominá-lo não adianta buscar o psicólogo não adianta buscar remédios se você não disser não disser a partir de hoje nada que eu fazia eu faço mais tudo que eu fazia de errado a partir de hoje eu não faço mais e se eu tiver de pedir perdão eu vou pedir e se eu tiver que reconciliar eu vou me reconciliar mas a partir de hoje esse pecado não vai dominar a minha casa esse pecado não vai dominar o meu ministério esse pecado não vai destruir os meus sonhos a minha família mas eu serei livre para dizer eu não vivo mais mas Cristo é que vive em mim e conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará e se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre quem é livre é que levanta a mão e glorifica aleluia o pecado jaz a porta mas você é que compete dominar você é que vai dizer sim ou não para nós encerrarmos nessa noite edificar a casa só depois de termos intimidade com Deus e estarmos dispostos de fazer a nossa parte é que podemos então edificar a casa subir ao monte cortar em madeira e edificar a casa é um processo e aí sim a Bíblia vai dizer que Deus se agradará de ti você e eu em meio todos o reboliço e as revoluções que estão acontecendo na face da terra precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus você precisa eu preciso ser um Isaac eu preciso estar amarrado no altar é melhor estar no altar do que fora dele porque é no altar que nós vamos cantar o hino da vitória é no altar que nós vamos subir no arrebatamento é no altar é com a casa edificada que nós vamos sentir a presença do pai do filho e do espírito santo eu convido a igreja a se colocar de pé nessa noite aleluia prepara-te ó Israel para encontrar com o Senhor teu Deus abre o seu coração nessa noite eu não sei como é que você chegou até aqui mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus Jesus ainda continua te amando do mesmo jeito Jesus não se preocupa com as faltas que você cometeu Jesus não olha para a dificuldade que você tem enfrentado Jesus quer que você tome uma decisão a partir de agora e viva o melhor de Deus não importa se haverá de tsunami no Brasil não importa se a guerra continue não importa se a fome continue propagando como tem se propagado não importa que outras pandemias aconteçam e surjam mas o que importa é que nós precisamos e continuemos na presença do Deus que nos chamou Paulo estava dizendo estou sendo entregue a morte os meus dias estão se aproximando mas combati o bom combate encerrei a carreira e guardei a minha fé é assim que um soldado luta soldado luta até o fim nem que faça como Urias nem que faça como Urias ainda que Davi tomou a sua mulher ainda que Davi traiu a confiança do soldado que lhe servia com retidão naquele dia Davi disse entra e deita com a tua mulher o soldado disse eu não posso fazer isso os meus irmãos de batalha estão lá no campo e eu não vou entrar e a Bíblia diz que ele dormiu na porta da casa dele e não entrou porque o verdadeiro soldado não abre mão da sua fé ele não abre mão do seu sonho ele não se rende diante das afrontas de Satanás e a Bíblia diz que foi entregue nas mãos dele a sentença de morte para que ele fosse deixasse na frente da batalha para que ele morresse e mesmo assim ele ficou calado e foi entregou aquela carta e morreu mas naquele dia quando a trombeta soar a atitude daquele homem vai aleluia movimentar o céu porque Deus olha para nós a atitude como cristão tem crente se vendendo por qualquer coisa aonde estão os soldados de Cristo aonde estão os soldados que um dia juraram fidelidade a esse ministério diante desse altar receberam o olho sobre a cabeça e depois esqueceram de tudo jogou tudo fora e transgrediram aquilo que foi feito diante do altar honre aquilo que você recebe diante do altar honre aquilo que Deus tem te entregado cuidado cuidado aonde você anda cuidado com quem você anda ouvindo e escutando e compartilhando a sua vida em nome de Jesus coloca diante de Deus coloca diante do altar porque ele vai trazer a resposta que você tanto precisa aquela mulher gastou tudo que tinha com os médicos com os especialistas mas foi de encontro a Jesus que ela foi curada aquele homem ficou diante do tanque chamado Bethesda 38 anos ele viveu lá mas foi diante de Jesus que ele foi curado tomou a cama e foi para casa eu quero te dizer uma coisa muitas respostas que muitos não tiveram terão o dia que se encontrarem com ele o dia que deixarem tudo e se renderem de espírito e em verdade diante da presença de Deus e nessa noite Deus está dizendo passarão os céus e a terra mas a minha palavra vai permanecer aquela mesma visão que Daniel viu daquele moço com as mãos erguidas e dizendo que a justiça chegaria e que o tempo de Deus está afindado ela está para acontecer te prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus quem aqui vai encontrar com ele vai adorando nessa noite quem aqui vai morar na glória com ele vai dando glória nessa noite e que o Senhor se... 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 Obrigado.